Cadastro de controle central eletrônica NICE, CP4010N, CP4010F e CP4020, central dupla. Então o processo é o seguinte, pressiona o botão Learn, aciona o controle e confirma no mesmo botão ou no botão secundário. Cadastro de controle central eletrônica CP4010 para o controle ERAINT, mesmo processo. Pressiona o botão Learn, aciona o controle e confirma no botão secundário.